De acordo com o funcionamento desse jogo até agora, eu tô começando a achar que basicamente pra pegar o final verdadeiro, se existe um, você tem que fazer todas as rotas possíveis no jogo, aí depois especificamente fazer... Pra falar a verdade, tem espaço pra mais alguma coisa ali, o que não eu esperava. Eu acho que derrotar o Stormal sem Game Over é uma parte importante, mas... E aí, eu já verifiquei o que acontece aqui, basicamente você tem um dash agora, o que honestamente eu acho que parece algo bastante poderoso, bastante útil e me deixa feliz. Ok, eu estou feliz por ter conseguido uma vida ali, ok, o que há com todos esses not veréis aí, que estão simplesmente fugindo rapidamente, tipo, o jogo não tá nem me dando oportunidade de derrotá-los, o que é frustrante. Não, eu percebo outra coisa aqui no jogo também, que é menos que ideal, provavelmente. E essa coisa que, tipo, não tem muitos inimigos aqui no jogo, não tem muita variedade. Eu imaginei que, sei lá... Quer saber? Pra falar a verdade, eu acho que isso tem mais a ver com o fato de, sei lá, a gente não ter ido em todas as fases. Mas somente uma porção delas, porque, sei lá, se eu fosse na fase do Web Spider, provavelmente eu encontraria os inimigos aranhas e etc. Ao invés de... Ok, isso aqui é uma situação esquisita, mas uma situação que serve de vez em quando. Não sei porque eu disse de vez em quando, mas... Oh! Ok, isso é perfeito. Oh! Oh, a minha sorte com vidas tá grande. Tá grande aqui neste momento e isso é bom. Ok, terei mais chance de enfrentar... Peraí, vai ser o Kernel. Se for o Kernel, isso aqui, acredito que vai ser fácil. Tipo, yeah, normalmente ele é o chefe dessa fase, mas, tipo... Não acredito que exista uma garantia específica de ser o que é. Ok, a gente até consegue um item de graça ali. Então... X e Zero estão aqui, junto com... Ok, o que? O que é isso? Mas o que é de fato? Ok, abaixem as armas. Ele veio para acabar com a rebelião. Zero, impaciente, X sendo sábio, isso... Yeah, nada bom do... O que? Ah, mas o que que é isso? Ah, ok. Qualquer último chefe é o fim disso tudo. Provavelmente, não é... Ah, eu... Ok, não é à toa que... Você consegue tanto aqui. Isso é absurdo. Isso é caótico. E todo mundo tá se vendo. Quer saber, eu acho que a melhor estratégia que existe aqui é simplesmente tentar sair diziando. Tipo, todo mundo basicamente acabou se batendo ali, mas, oh, meu Deus. Eu nunca imaginei num jogo que você tá tão paralisado aqui, isso seria o tipo de chefe que você encontraria. Ok, eu vou ficar bem longe de todo mundo de preferência. Ok, é, é, enquanto você tá atacando... Ok, tá com o Kernel ali e simplesmente não seja atingido. Ok, zero. Ah, droga. Não tinha como... Ei, eu atingi ele. Peraí, cadê o Kernel? Ele tá invisível? Parece que ele está invisível. Ok, não. Ele tá simplesmente se teleportando tanto que não há muito o que eu possa fazer sobre isso. Ok, eu vou utilizar os negócios ali. Ok, simplesmente responhar isso. Ok, agora acabou. Agora acabou. Deixa eu... Ok. Utilizar... E-Tank. Coisa que não me deixa feliz, mas é o que eu estou fazendo. Ok? Ah, ok. Dois ataques no X ali. Bom, muito bom. Oh! Que raio de ataque foi esse? Uou! Eu não tenho certeza de ter visto esse ataque em momento algum no passado. Ah, ah... Isso tá cada vez mais absurdo. Ok, tá quase todo mundo morto. Eu estou na melhor situação aqui. E eu estou pronto, zero. Bom! Kernel é o último. Oh, não! Ground Thrust! Ground Thrust! Uh! Ok, isso foi bem... Bem razoável. A propósito, meu, o Notberrae é simplesmente o mestre do Tóqueno Jutsu aqui. Simplesmente querendo resolver pacificamente as conversas. Conversas, mas missão cumprida é tarde demais, Rap Force foi pro espaço, não podemos desistir, Sigma, parece. Mais cedo aqui dessa vez. Aham. Yeah. Oh, não! Nessa... Nessa dimensão, Nobrei será quem vai impedir todos. Oh, espero que não tenha uma boss rush aqui. Eu realmente espero que não. A proposta, yeah, nós estamos em Final Weapon e todo mundo está aqui. Ok, ele permanece na terra. Ele sobrevive aqui ao contrário de costume. Não pode acabar bem. Ok, tudo bem. É um passo de acabar com essa rebelião. Parabéns. Nobrei, sem dúvida alguma, isso aqui é o melhor universo aqui da Série X. Porque com a interferência desses E aqui, eu imagino que, sei lá, a Colônia Eurásia vai acabar não caindo. Uh, nós temos dois caminhos aqui. Isso é certamente... Oh! Uh, você pode escolher entre o Double e a Iris? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Ah, sim? Não é o X. Ok. Vamos ver como isso aqui será. Eu sinceramente não me lembro... Evil Slash! Não me lembro como enfrentar o Double. Isso é... Isso é... Espera aí. Ou... Eu não tinha ideia que o Double era um Devil secretamente. Mas, mais do que isso, o Dash aqui que eu obtive é realmente poderoso. Evil Slash! Ok. Isso parece a pior coisa do mundo. Só dizendo. Eu acho que... Eu acho que lutar contra o Ares vai ser a melhor coisa a se fazer. Seria a melhor coisa a se fazer se o jogo desse a oportunidade. Oh, não! Oh, não! Erros foram cometidos hoje. Ok, tudo bem. Blá, blá, blá. Eu vou simplesmente ficar no canto atirando isso aqui. Ok. Evil Slash! Então eu atiro nele. E então ele tá fazendo essa palhaçada. Ok, tudo bem. Eu compreendo. Compreendo o que está acontecendo. Meu, quando ele joga esse Beybladezinho aqui... Tudo é de seito. Ok, então... Tomem essa. E aquilo continua... Isso parece impossível. Isso aqui tá parecendo bem possível. Neste momento. Olha o pouquinho de dano que eu acabei causando ali. É uma quantidade de dano tão insignificante. E, novamente, a minha agilidade é bem... Bem péssima. Oh... Ok. Tudo bem. Eu vou ter simplesmente que lidar. Ok. Imediatamente ataca. Ataca duas vezes. Não. Atacar duas vezes ali foi um erro. Evil Slash. Ok. Não dizer aí da melhor maneira possível. Ah, se eu ficar perto dele... Será que... Ou que é isso? Ok. Eu não estava preparado para isso. Ok. Eu tive uma sorte maior. Ali. Ah, quer saber? Eu acho que eu vou utilizar um dos itens. Só para... Ok. Deixa para lá. Isso aqui foi a melhor luta até agora. Depende... De RNG, eu acho. Meu, espero que os checkpoints sejam generosos aqui. Porque isso tá... Tá meio complicado. Só dizendo. Mas tudo bem. Eu posso... Posso ficar... Em paz aqui. Ok. Vamos lá. Primeiro, imediatamente ataca. Destroy. Destroy. Ok. Evil Slash. Sai para lá. Hum... Isso... Ok. É simples de se fazer. Ok. Quer saber? Eu comprei. Isso... Agora é uma luta fácil. Imediatamente levo pancada e ele decide fazer esse ataque depois de eu dizer isso. Grande erro. Gah! Isso é simplesmente... Absurdo. Ok. Não, não vou utilizar o Itank. Ok. Viu só? Ele foi direto de volta para esse ataque. Ok. Eu estou aprendendo como fazer a luta. Isso é... Pera aí. Será que teria dois peões ali? Uh... Tá aí algo que... Não me deixa feliz sequer cogitar. Ok. Tudo... Tudo bem. Deixa eu simplesmente... Começamos com... Destrói. Evil Slash. Dizia. Manda isso. Destrói. Destrói. Ok. Mete isso nele. Evil Slash. Destrói. Destrói. Evil Slash. Ok. Eu acho que ele é feito para sempre fazer isso, eventualmente. Pera aí. Hum. Ugh. Ok. Evil Slash. Faço isso. Oh, pera aí. Eu causei dano contra ele. Yeah, eu esqueci. Mas isso é um ataque. Ok. Tá na hora de eu utilizar isso aqui. E ele tá fazendo o... O Hurg. De dor de barriga. Ok. Isso foi. Agora é simplesmente questão de... Dizer aqui. Ok. Eu não preciso fazer pulo duplo sempre. Isso é uma parte importante do negócio. Ok. Vamos lá. Vamos ver se sucesso acontece. Não nesse momento. Oh. Ok. Uma pancada e ele já era. O problema é que... Ah. Ok. Duas pancadas e eu basicamente tô morto, eu acho. Uh. Pera aí. Vivo? Sim. Sim, eu sobrevivo. Uh. Ok. Não sei se isso foi bom. Não sei se isso aqui foi ruim. Mas houve aprendizado e eu adoraria ter um checkpoint aqui. Pera aí. Oh. Oh. Isso aqui foi... Foi a fase toda. Ok. Quer saber? Isso aqui... Isso foi bom. Isso foi bom. A luta contra o Double parecia realmente estressante, mas não era tão estressante no fim das fotos. Ok. Eu tô com zero vidas. Tô com zero vidas. Isso não é bom. Uou. Não estava preparado para o grande laser ali. Mas agora eu estou. Ah. Quer saber? Deixa simplesmente... Vamos prosseguir com muito cuidado. E eu não sei como você passa por ali sem acabar levando pancada. Oh. Isso mesmo. Eu vivo esquecendo que esse dash aéreo causa dano. Quer saber? Esse dash aéreo provavelmente... Ok. Provavelmente é o melhor... Não, isso não está acontecendo. Não há razão para eu continuar. O que? O que eu estou lendo por? Gente, escuta de longe. Ok. Hip Iris. Oh. Ok. Hip Colonel. E vingança, etc, etc. Vamos impedir o Sigma com a ajuda, é claro, da gente que vai fazer a diferença. Eu sinto que esse final vai ser realmente engraçado. Oh, Sigma? Sem luta contra o... Esqueci o nome dele. General. O nome dele é literalmente General. Ok. Foi incrível derrotar a Iris. Oh! Foi por causa do Double. Ok. Honestamente, eu nem sei se... Quais partes aqui são novas e quais partes são do enredo mesmo. Mas... Tudo bem. Ok. Grande revelação. Zero, ser criado pelo AI, etc. Oh! Oh, ok. O vírus sofreu mutações. Isso aqui... Meio que tem um ar de fanfic self-insert. Mas ao mesmo tempo, não. O que é realmente impressionante. Ei, agora é que esses zero vão lutar ao meu lado contra o Sigma aqui? Oh, isso... Isso é interessante. Ok. Ei, pelo menos eu... Eu não sei o quão diferente esse padrão será aqui, mas tudo bem. E é, zero utilizando a fraqueza. Oh, sacanagem. Peraí, só que... Ok, o dash não causou dano. Ok, dá pra parar com isso. Eu acho que eu tenho que mais me preocupar em não atacar e simplesmente não morrer. Porque o zero tá fazendo um bom trabalho. Zero tá fazendo um excelente trabalho. Ok. Um trabalho tão bom, de fato, que... E é ok, isso aqui é simplesmente... Ei, olha, dizia e pronto. Ok. Isso é a melhor coisa que eu posso fazer ali. Ok. Compreendo. Foi uma tentativa que não foi a melhor do mundo, mas de boa. Interessante transformar a Sigma fase 1 no auto-scroll, mas... E é, eu tenho que me lembrar. Sigma do X4 tem 4 fases. Não, nós estamos prontos para o segundo round, Sr. Sigma. Ok. Bom, agora... Duh. Eu posso atacá-lo. Uhhh. O problema é que o X e o Zero por ali estão causando tanto caos visual que... Eu provavelmente vou levar bastante pancada, mas... Eu tenho tão pouca defesa. Tenho tão pouca defesa e eu vou ter que lidar com o auto-scroll toda vez que eu levar... Que eu acabar morrendo ali. Uhhh. Isso... Isso não é bom. Interessante que... Oh, tem um W-Tank. Fascinante. Ah... Ok, lá... Lá vamos nós. Lá vou eu, com três barras de vida e... Ok, simplesmente... Concentre-se em não levar pancada. Ok, eu vou ficar aqui no centro. Ok, quando ele teleportar ali, ele vai fazer isso. E eu vou ter que reaprender completamente a segunda fase da luta contra o Sigma. Porque eu não sei qual é a maneira mais segura de prosseguir. Isso aqui é simples. Simplesmente, se você ficar repetindo esses dois ataques aqui, eu vou ficar tranquilo. E eu acho que... Ei, olha, o X atacou dessa vez ao invés do Zero. Isso foi diferente. Não é somente impressionante que isso tudo aqui foi programado dessa maneira. Quer dizer, todo mundo está levando bastante pancada ali, mas eu acho que o X e o Zero não tem barra de vida ali, então não preciso me preocupar com isso. Ah, eu preciso me preocupar em encostar a minha cara, no entanto. E é o X e o Zero, você consegue. Ok. Quando eu tiver que começar a atacar, no entanto, é quando preocupação acontece. Ok. Ei, eu consegui. E eu estou com a fraqueza dele ainda por cima, que é legal. Espera aí. Será que eu consigo atingi-lo? Oh, quer saber? Isso foi ótimo. Ok. Espera aí. Ou não. X e Zero estão no chão. Isso não é bom. Ok, eles têm uma barra de vida limitada, afinal. Ok. Droga. Não fique diretamente ali, isso causa desastres. Ok. Quer saber? Eu acho que eu mais ou menos entendo... Oh, droga. Ok. Isso não é bom. Isso super não foi bom. Isso é o pior ataque que ele tem. Ok. Ótimo. Após a gente continuar aqui no DPS. E agora... Oh, oh. Não! O saltinho para trás. Uau, essa primeira fase da luta é completa RNG. De uma maneira que chega a ser absurda. Ok, eu tenho três itens e eu tenho um Sigma para derrotar. Não! Foi atingido pelo ataque fácil de dizer... Ah, isso não é justo. Ok, é. Ok. Quer saber? Eu provavelmente tenho maneiras... Ah, muito melhor. Eu... Por que eu estou sendo atingido? Eu não sei por que eu fui atingido tantas vezes ali. Ok. Quer saber? Tanto faz. Isso aqui está sendo bom. E X e Zero também estão sendo bons. Eu tenho três itens. E... Ok. Vamos continuar atacando aqui. Vai para cima. Eu estava tentando desear dos ataques do Zero. Eu acho que é isso que estava mais atrapalhando. Ok. Fase três e quatro da luta. E eu tenho um X ao meu lado. Ok. Qual é a palhaçada? Ah, Magma Dragoon! Não! Não! Sai fora, Magma Dragoon! Ok. Isso não é bom. Ok. Vento. E agora? Ok. Ele está causando explosões. E... Ok. Eu não estou gostando disso. Nem um pouco. Ok? Tomei essa. Oh, droga! Ah... Isso é caótico. Isso é puro caos. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que fazer. Eu estou só... Spameando. E rezando aqui. Ah... Ok. Jetsteam Grey. Ah... Você... Ok. Eu tenho que... Primeiro acabar com... Todo mundo ali. X! Por que o X não está me ajudando? Ei, eu causei dano no Sigma. Isso... Esse chefe não precisava... Ter... Ah... Extra de dificuldade. Só... Só dizendo aqui. Magma Dragoon, retorno. Eu não sei o que fazer. Eu não sei a estratégia. Ok. Eu vou continuar atacando... Você aqui. Ah... Frostmouros. O que você está fazendo? Ok. Ah... Eu simplesmente não sei o que fazer. Na real, eu não sei o que fazer. Lá se vai basicamente tudo. E agora... Ah... Yeah! Que explosão é essa? Oh, eu me livrei daquilo. Ok, não. Não! Ah... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL